A madrugada foi de muita chuva. De acordo com a meteorologia, o volume foi de 40 milímetros. O aguaceiro veio acompanhado de trovões e relâmpagos. A manhã foi toda de céu nublado, com chuvas em diversas áreas. Nos últimos três dias, o acumulado foi de 70 milímetros. A Defesa Civil deu alerta e tem monitorado as principais áreas de risco. Santa Maria, Cidade Nova, Porto Dantas, Santo Antônio e Bairro América estão entre as preocupações. É que nesses bairros existem áreas de encosta e quando o volume de chuva aumenta, o sinal de alerta é ligado. Na Avenida Lauro Porto, que liga Aracaju a Nossa Senhora do Socorro, um trecho ficou completamente inundado. Alguns motoristas evitaram, outros enfrentaram um alagamento. Teve gente de moto e bicicleta enfrentando e atravessando a inundação. Nas primeiras horas da manhã, um acidente foi registrado, mas nada grave. Meu filho ia trabalhar agora ali na empresa, aí deixando. Ele parou a moto aqui, aí veio um carro e bateu no fundo. Graças a Deus que ele voou. Foi um acidente, senhor. Mas foi coisa besta, né? Coisa material. Nos últimos três dias, a Defesa Civil de Aracaju atendeu a 18 ocorrências, todas para avaliação de risco. A Defesa Civil, desde a emissão do alerta na terça-feira, registrou 18 ocorrências, a maioria delas relacionadas à avaliação de risco estrutural, e que não foi comprovado, nem sua maioria, nenhuma ocorrência de desabamento. E nós temos um acumulado, até o momento, de quase 70 milímetros nesses três dias. Hoje, com um incremento maior de quase 40 milímetros durante a madrugada. Essas chuvas vieram acompanhadas de trovões e de ventos fortes. Mas, até o momento, nenhuma ocorrência grave. Nenhuma pessoa está desabrigada fora da sua residência por essa chuva. Mas a gente acredita que ainda temos previsão dessas chuvas continuarem, pelo menos até amanhã, com essa intensidade. E a gente está preparado para atender e minimizar esses impactos provocados pelas chuvas. A meteorologia prevê chuvas até o próximo dia 24, sempre acompanhadas de ventos fortes, com rajadas entre 60 e 100 quilômetros por hora. A média diária pode atingir 100 milímetros. Rapidamente, Douglas, nós conversávamos, eu e Jéssica, demoradamente, com o tempo, hoje, só para comentar com você. Com o doutor Eduardo Marques, promotor de justiça relacionado especificamente a esse meio ambiente tão degradado como é o nosso. E ele nos comentava algo que eu falava sempre aqui. Estou sempre falando a respeito, primeiro, do plano diretor. Plano diretor para a nossa cidade é absolutamente necessário, defasado, são décadas sem atualização e mais. O planejamento para todas essas localidades. Nós mostramos, eu me lembro como se fosse ontem. Ontem, o ano passado, a mesma situação, no mesmo local, os mesmos caminhões, os mesmos veículos, a mesma situação. E não, pelo que eu percebo, fazem o quê? Não fazem absolutamente nada ou ficam esperando acontecer e mais que isso. E o pior, justificando e culpando a chuva que tem costas muito largas.